Fala galera, tudo certo com vocês? Olá, Marcelinha está aqui hoje Faz tempo eu não gravo com você, né? Só a gente, eu e você E o vídeo de hoje é um assunto que eu sei que vocês gostam muito Que é Diário da Reforma Na verdade não é bem um Diário da Reforma, é um Diário do Bar É porque a gente não está reformando Ainda Ainda Mas a gente comprou um bar A história é a seguinte, chegamos de viagem Chegou uma garrafa de Absolute maravilhosa aqui Olha essa garrafa, que coisa mais linda E ela acende ainda, tá? Só que não vai dar pra ver Mas ela acende E foi em comemoração a um ano de parceria com a Absolute Um ano que a gente fez aquele vídeo lá na Yacht com a Honey e tal E eles mandaram essa garrafa e eu achei ela tão linda Que eu fiquei assim, tipo, onde vamos colocar essa garrafa? Onde vamos colocar essa garrafa? E além disso, a gente quer... Tem um porém, né? Tem um porém Que a gente começou um Diário da Reforma Exatamente Colocamos esse papel aqui Fizemos a parede de lousa, fizemos a parede de quadros Que a intenção já era fazer um barzinho embaixo Embaixo da parede de quadro Exato Que vocês já conhecem Tanto que tem até os quadrinhos de drink e tal Eu vou colocar o link desses primeiros diários aqui no card pra vocês verem Só que aí o que acontece? A gente foi empurrando com a barriga, foi empurrando com a barriga E a gente ainda precisa fazer muita coisa aqui em casa Muita coisa Muita coisa A gente ajuda bastante nesse vídeo Ajuda a divulgar E ajuda a gente a reformar as coisas também Entendeu? Quanto mais vocês assistem, assistem esse vídeo até o final Engaja Que assim a gente ganha mais lindinho E assim a gente consegue fazer mais E a gente reforma um apartamento Exatamente Porque não é fácil Vocês sabem que essas coisas custam caro Então a gente vai aos poucos Então não tá inscrito aqui no canal ainda? Se inscreve Não tá inscrito no canal do Marcelinho? Se inscreve também Se inscreve também E a gente vai fazer os diários intercalados Enfim, vai ser bacana, espero que vocês gostem Mas a gente vai fazendo aos poucos E aí hoje a gente resolveu dois bebuns pra descab... A gente quase não gosta de um drink, né amor? E detalhe, tinha drinks parado pela casa inteira A garrafa de tequila que eu trouxe de Orlando A garrafa de Absolut que eu trouxe de Orlando Um monte de Absolut pela casa Enfim Pinga, whisky Aí a gente falou O que a gente vai fazer com tudo isso? Vamos começar pelo bar É, então... Né, casa de pinguço E assim, o nosso bar, a gente tinha um bar assim Que era o Haki, né? Que era onde ficavam as bebidas e tudo junto Mas começou a não caber mais as bebidas E não tava bom Não tava bom É, não tava legal Aí a gente comprou bastante coisa Sim, então antes de montar o barzinho A gente resolveu vir fazer esse vídeo de comprinhas aqui pra vocês E aí depois vocês conferem como ficou o barzinho pronto Primeira coisa, antes de mais nada Já se inscreveu? Já deu seu like? Já tudo mais? Então é o seguinte, eu fiz um vlogzinho pelo celular rapidinho Mostrando pra vocês a gente lá no shopping fazendo as compras Então acompanha aí e na volta a gente mostra pra vocês tudo que a gente comprou E aí galera, começando mais um vlog aqui no canal Na verdade isso é só um insert Um insert pro vlog Então, seguinte Ontem a gente recebeu uma garrafa do Absolute linda Muito bonita E aí eu falei, gente, tá tudo uma zona aqui A gente precisa de um lugar pra fazer um bar Vocês lembram no diário da reforma do apartamento do namorado? É pra lá É Que a gente colocou uns quadros lá, umas coisas na intenção de fazer um bar embaixo? Então E esse bar ficou pra história A questão é que esse bar nunca aconteceu E hoje Vai acontecer É o dia desse bar acontecer Culpa da Absolute Que a gente surtou Que mandou uma garrafa maravilhosa Que a gente falou É E então a gente acabou de comprar o barzinho aqui no Carrefour O carrinho O carrinho Eu queria um da Tokstok que eu já vou mostrar pra vocês que é lindo Mas o preço não era nada lindo Tokstok, aliás, se quiser patrocinar o resto da reforma A gente topa Estamos aí E aí agora a gente tá indo lá na Tokstok pra escolher Adorninhas pra colocar em cima do barzinho Bandeja, essas coisas Essas coisinhas Vamos lá, vem com a gente O primeiro que eu tinha visto no site tinha sido esse amarelinho aqui Só que ele custa 499 Daí Não achei uou Enfim, a gente desistiu E ó A gente se apaixonou Por esse canto aqui ó Então Tokstok se quiser fazer a nossa sala Porque a gente tá precisando de um sofá A gente tá precisando de uma mesinha de canto A gente tá precisando de um negócio desse novo Isso aqui ficaria lindo lá em casa Ficaria, mas tem um outro Tem um não, ó Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Não é aqui? O rosa? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Mas qual você tá falando? Aquele de gostoso Aqui ó Esse aí Esse aí Esse aí É maravilhoso também É maravilhoso Ia ficar moderno Chique É Qual que vocês gostam mais? Comenta aí embaixo pra gente saber O verde com cinza Ou o rosa com cinza E aí O que eu tinha gostado muito Era esse Só que ele é 1.260 Ou seja Mil reais mais caro do que a gente pagou no nosso Ele é maravilhoso? Ele é maravilhoso Mas né A gente tem que dançar conforme o nosso orçamento Ó, já estamos aqui pegando ideias Ó, tem o pratinho R$79,90 Ah, a gente tem esse prato Temos Gente, encontramos o Lucas aqui no meio da Tokstok Depois você vai lá ver como é que vai ficar o bar Você conta se ficou bom ou não, hein, Lucas? Laguei as compras aqui, galera Vamos começar então, Moise, mostrar as comprinhas? Vamos Acho que o mais importante primeiro É o bar É o próprio bar, a estante Como vocês viram, eu tinha me apaixonado por uma Tokstok Mas o preço era um rim Aí a gente comprou esse Aí a gente comprou Ai, é pesado, né? A gente comprou esse num hipermercado No Carrefour Carrefour, pode falar Carrefour, quiser patrocinar mais coisas Gente, a gente tá aqui, ó Falando em nome de todas as marcas Mas as marcas que quiserem ajudar a gente nessa reforma Mandar coisas, mandar vouchers Enfim, estamos de coração aberto, tá? Porque a gente precisa mesmo A gente quer mesmo Então, aí a gente comprou esse rockzinho pesado Vamos mostrar o pedaço aqui Tem a foto dele Ah, tem a foto dele aqui Aí, maluco É, tô doido E então Foi quanto? 210 reais 210, ok o preço Foi um preço ok Tipo, eu me apaixonei por aquele da Tokstok Ele é maravilhoso Mas era mil reais mais caro Então tipo, né? Não tenho condição A gente terminou mil reais A gente foi no pau-prinho mesmo Pra poder comprar decoraçõezinha A gente decora ele bonitinho, entendeu? Pesado, né? Meu Deus, é muito pesado Eu tô com medo disso aqui cair E depois, no Carrefour também A gente já aproveitou E já comprou aquelas taças Porque o Marcelinho Quando eu conheci o Marcelo Que eu comecei a vir aqui Ele tinha duas taças Tinha duas taças Uma quebrou E aí tem o seu pai Sabe por quê, gente? Vou contar um segredo pra vocês Quando você traz o boy Você bebe você e o boy, né? Só por isso que eu tinha duas taças Não tinha com quem beber Não trazia meus amigos em casa Pra beber vinho É A gente bebia cerveja e tal Os vinhos a gente bebia com os boys E o Marcelinho Aprendeu comigo a receber mais pessoas Eu amo receber E ele também gosta Então tipo Vira e mexe Tem um after Alguma coisa que vem todo mundo pra cá Então tipo, acho bacana ter, sabe? Aí compramos essas taças Simples Baratas Baratinhas Mas que dá pro gasto Aquela classicona Taça de vinho É da Nadir Acho que é Nadir Figueiredo Se eu não me engano O nome da marca é Nadir Figueiredo E a gente pagou 40 e quanto? Foi 50 reais esse jogo É Quase 50 Foi 40 e alguma coisa Não são taças de cristal da Bohemia Não são Mas são taças que dá pra tomar um vinhozinho gostoso É E depois a gente foi pra outra loja Que é uma loja que eu gosto bastante Boa parte da imobília do meu apartamento já era dessa loja Que é a... Toxtalk Eu também amo dizer Amo, amo E a gente A gente foi antes na Toxtalk A gente já tinha visto algumas coisas E a gente comprou um bar e falou Vamos voltar lá pra ver as decorações Seguramos a onda Na verdade o Marcelinho segurou minha onda Porque eu queria tipo Não vai comprar Não vai comprar Eu coisa de casa gente Eu enlouqueço Eu enlouqueço Não dou conta Mas então vamos mostrar Tô super animado Vai vai Vamos começar pela menorzinha E vamos tentar lembrar o preço das coisas Pra poder falar pro povo Eu acho que tem tanta etiqueta ainda Ah é verdade A menorzinha Arrasou A gente comprou o que? Uma flor A gente comprou um buquê pro nosso casamento A louca Tá me pedindo Vamos segurar assim ó Segura aqui Segura aqui Vamos jogar no buquê Mentira É pra colocar num vasinho Que a gente comprou E não tá aí né Esse não é vasinho? Não Esse é velhinho Eu acho essas florzinhas artísticas Do Stock Stock Muito caras Mas eu não ia até a 25 de mais pra comprar Um raminho de flor Daí a gente comprou a mesma Pra colocar nesse vasinho de cimento queimado Que achei lindo Que a gente vai enfiar assim ó Vá Senão talvez a gente tire um pouco de flor É Porque senão vai ficar um pouco exagerado As flores custaram R$24,90 E o vasinho R$29,90 Achei um preço super bom Ele parece um negócio daquele de água Sabe? Só não sei se Eu não sei se eu gostei dessa flor aqui não Mas tudo bem A gente pode trocar a flor Mas não tem Ah isso é muito fofo Isso foi uma das coisas que eu insisti pra comprar Eu olhei e falei assim Não, eu preciso ter um desses É muito fofinho É muito Tumblr É muito... Me sigam no Pinterest Estilo Bifácil Por lá tem várias inspiraçõezinhas de decoração E... Ai gente Ele vem com giz Que não precisa porque a gente já tem uma lousa de giz É Mas tudo bem Uma parede de giz Tchan 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 É tipo uma leiteirinha de... Maison Jars É muito fofo E daí tem os canudinhos pra você colocar neles Vamos montar um pra ele direita Vamos É muito fofo Ih É meu apertado bonequinho Aí você faz aqui E serve drinks pros seus convidados Pode fazer drink alcoólico Pode fazer suco Leite Enfim E tem um detalhe Vocês viram que eu falei que vem com giz? É porque aqui nele ó Ele tem uma lousinha pra você escrever talvez o drink que a pessoa tá tomando Ou o nome do convidado Ou o nome do convidado Assim ninguém troca copo É mara Ou pra você jogar um flash também Tipo o convidado largou o copinho ali Você vai lá e escreve assim Quero você Deixa seu telefone, é louca Gente Não façam isso na minha casa, tá amigos Então é muito fofinho Parece aqueles negocinhos de leiteiro, sabe? Das antigas Mas é É muito legal Então a gente comprou Esse aqui foi um pouco mais caro É esse aqui Foi R$129,00 Mas não deu pra resistir, gente Porque é muito fofo Ele é muito bonitinho Muito bonitinho Próximo item que a gente comprou Isso foi uma das coisas que a gente viu lá no começo, né? É, e aí eu achei muito fofa E a gente decidiu comprar porque combinava com o nosso vasinho Que ele é no mesmo material É essa velinha aqui ó É uma velinha também de cimento queimado É Que limita, eu acho que não é essa Lógico que não é E você tem a opção de usar ela assim Em pézinha Ou você pode usar ela deitadinha assim É muito fofa Também fica fofa Fica mais bonita Quanto custou essa? Mas acho que foi R$19,90 R$19,90, tá aqui ó R$19,90 Achei um preço ok pro que é Tipo, é uma vela mó legal assim Então achei mais Acho que vai ficar bem bonito Quero ver tudo pronto Eu também acho É uma vez a hora de montar tudo isso, gente Olha que bonitinho Já logo ali ó Já ficou fofo Louças Isso Louças Olha, gente Eu gostei do cuidado deles pra embalar Ah, e o Tock Stock é raso? É também se quebrar, né? O Tock Stock manda muito nas embalagens E aí tem que ver um por um Gente, PS Esse momento Foi o momento que a gente começou a montar um negócio assim na mão E aí encontramos o leitor, o Lucas, né? Encontramos o Lucas, meu amigo fotógrafo E a gente assim ó Com os copos e o prato na mão Assim, com a bandeja E eu morrendo de medo de derrubar aquilo, né, gente? Porque Tock Stock é tudo caro Aí a gente comprou quatro copinhos desse aqui assim de shot Que a gente não vai mostrar um por um porque são todos iguais Exato Então a gente comprou quatro copinhos desse porque a gente saiu um pouquinho do shot A gente gosta de uma tequilinha e tal Então a gente comprou quatro copinhos de shot Na real, a gente tinha me apaixonado por um outro copo que parecia bolhas de sabão Só que no geral a gente achou que esse combinava mais Com a nossa vibe, com a vibe do bar e tal E daí o Marcelinho ganhou nessa Aí eu fiz ele levar esse aqui Caro, caro 24 reais 24 reais cada copo Meio uma facadinha, mas é um belo de um copo, não é? Aliás, esse copo eu acho que ele é conjunto daquele prato que eu comprei da outra vez Pode ser Aí a gente ia comprar duas bandejas Uma que a gente vai mostrar pra vocês e uma outra Só que aí eu vi uma ideia lá perto com esse prato aqui ó Que é um belo de um prato E aí você coloca os copos aqui em cima Então a gente aderiu... Como se fosse uma bandeja E a gente achou que ia ficar super fofo E sai mais barato Porque esse prato aqui custou 40 reais e a bandeja era 100 E a outra bandeja era 100 Então foi uma economia E acho que vai ficar legal também, depois vocês vão conferir o resultado E agora... Essa bandeja eu me apaixonei O Lu até falou assim pra mim Vamos pesquisar porque talvez a gente ache ela em um lugar mais barato Com certeza encontrei a mais barato Mas ele ficou tão enlouquecido Tão apaixonado Falei, tá bom pai, vamos levar essa mesa Eu tô apaixonado Depois gente a gente vai fazer um vídeo de jogando os lixos das comprinhas Essa bandeja aqui ó Ela é toda preta Meio preta espelhada meio vidro sabe? Não sei se dá pra ver direitinho aí Ela é de vidro mesmo Ela é muito bonita Tinha uma toda espelhada assim também que eu me apaixonei Ela só não é tão grande Mas pra colocar as taças eu acho que vai funcionar Vai funcionar, vai ficar legal 170 reais Eu não acredito que eu... 169 Balu 169 Enfim Uma bandeja, mas é uma linda de uma bandeja gente É uma bandeja assim, que se um dia você quiser chegar pra alguém Servindo alguma coisa, você entrega nessa bandeja Vai entregar seu coração Vai, vamos continuar que tem mais coisa Isso aqui é o sonho O que é isso aqui? Que negócio de canudo, tipo de lanche da Neste americana É muito bonitinho É que você abre todos os canudos e sai Esses não vão sair porque eles estão dentro do plástico E na verdade a gente acha que eles não vão sair mesmo assim Porque lá na loja eles não saíram Mas eles estavam no plástico também, não estavam? Estavam, mas eu acho que não vai sair Eu acho que abre sim e eles caem Mas é fofo É bem fofo Não lembro o preço, mas acho que foi uns 60 reais É, não tá aqui, cadê? Meio caro Não tá, né? Vamos ver 79,90 A gente claramente bebeu antes de fazer compras Não, pior que a gente não bebeu mesmo A gente parcelou tudo no cartão, então tudo certo É, e aí a gente vai pagando até nunca mais É, por isso que você tá muito like Já deixa o like, não deixou o like ainda? Dá o like, se inscreve no canal, ajuda a divulgar Acha coqueteleira aí pra eu te mostrar que a coqueteleira é muito fofa Quem me conhece sabe que eu adoro uma caipirinha E eu já tinha uma coqueteleira, né? Sim Ficou meio estragada Aí mostra a nossa coqueteleira Aí a gente comprou essa daqui que é uma Maison Jack coqueteleira É muito da hora Você pode pegar aqui, ó Dá meio medo de quebrar, né? Com gelo Não, não quebra não Aí você abre aqui, coloca os ingredientes Aí fecha Aí você pega o negocinho que a gente já tem também É Bate E aí aqui, ó Você coa o seu drink É muito da hora Vai ser muito fofo Se você quiser, né? E esse é ok, tipo 39,90 o preço Ó, você pode fazer segurando aqui, assim, ó É, eu achei muito bonitinha essa É, muito fofa E combina com a nossa cestinha Cadê a nossa cestinha? Ih, tá aqui Ó É a mesma vibe É, não é mesmo? Vai ser muito da hora Tokstok acabou, porém tem muita coisa lá ainda que a gente quer Então Tokstok Nota a gente Me nota Me nota Me nota Me nota E aí tem duas coisinhas da Kamikado Uma eu dei de presente porque eu vou contar a história Posso eu contar a história? Pode contar a história Era um belo dia em que um senhor aqui, um youtuber Inventou que ele queria fazer um natal dos youtubers, né? Não viu o vídeo? Clica aqui no card, ó, pra assistir Aí ele conversou com todos os amigos youtubers E decidimos, vamos fazer um natal dos youtubers Que foi na casa da Tassielly E a gente levou o vinho pra beber Só que a Tassielly já tinha avisado Eu não tenho abridor de vinho Eu falei, tudo bem, vamos levar o que tem em casa Levamos E o abridor nunca mais voltou Porque esquecemos lá Inclusive, Tassie, se você estiver vendo Pode ficar de presente Pode ficar de presente Porque a gente já comprou outro E aí tem uma segunda parte da história Dia desses, nós fomos na casa do Davi tomar vinho E o Davi esfregou um saca-rolha todo fino na nossa cara Chamado o tal do coelho E aí eu encontrei hoje E tava com preço ok assim Não tava Nossa, que desgraça Mas como a gente já tava devendo E é um quitão, não precisa reparar nisso É que ele tá desmontado, na verdade Aí a gente comprou Davi, chupa! Agora nós também temos A gente tem o saca-rolha E depois a gente vai fazer um vídeo ensinando a usar esses saca-rolhas Boa! Porque olha, é uma tarefa meio árdua E é muito da hora Honey, não fique com ciúme, tá? Porque eu vou comprar um desse aqui pra você depois também E aí... Ele fica montadinho assim, ó E vem o negocinho de tirar o lacre também, ó Que fica aqui, ó E uma agulha extra caso a sua agulha quebre E por último, na kamikaze Mas não menos importante Ele me mostrou um negócio Assim, ele sabe que eu amo música, né? Aí ele me mostrou um negócio que eu fiz assim, ó Eu preciso ter! Foi bem isso mesmo Porque em casa a gente... Eu não tenho nenhum disso, né? Nunca tive isso Que é aqueles apoiinhos de copo Porta-copo De você colocar o copo, né? Só que ele é um discozinho de vinil, ó Olha que bonitinho Olha que graça São várias cores, na real Eu já ia ter comprado dois, né? Só quatro desse aqui É, vem quatro Mas eu achei o preço ok Foi R$29,90 É É, mas é muito bonito Eles são fofinhos E nossas taças Drop the beer Os maiores sucessos Cerveja, caipirinha, suco natural e refrigerante É real É tudo temático Real Muito legal E a última comprinha Não teve já Tipo isso que eu ia falar Não tem mais comprinho Não tem mais compras Falei, será que ele comprou alguma coisa escondida e não tá me contando? Não Por enquanto foi isso Mas é uma boa ideia de coisa pra eu fazer, hein? Hum Vamos voltar Música 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 Enfim, eu espero que vocês tenham gostado E lembrando Deem aquela força pra gente conseguir reformar tudo, tá? A gente tem que trocar a cortina, botar papel de perdi lá aqui Trocar sofá, enfim Tem muita coisa pra fazer Então como vocês ajudam? Assistindo bastante, dando like Assistindo o vídeo inteiro, enfim É isso Um super beijo pra vocês Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo, né Mozes? Até o próximo Tchau 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 Tchau